E fala galera do nosso canal, e eu sou o Tima, e hoje estou mostrando esse jogo pra vocês, que se chama Gangster Vegas, e vamos lá começando, nesse jogo, é, ah, e uma coisa, gente, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação, e não esquece do canal, e esse jogo, gente, é, dá pra, é, muitos carros, todos os carros que vocês estão vendo, dá pra, assim, pegar os carros, e os nossos também, são muito, é muito legal esse jogo, se chama Gangster Vegas, e vai lá na história, e baixe, é muito legal, e vamos jogar, E, dá pra fazer missões e tudo, gente, e dá pra fazer parte de Gangster Vegas, muitas coisas, e aí, um detalhe, se assim, você bater um cara da polícia, ou uma moto, é, dá pra fugir, mas só que a polícia vai te perseguir, é, a polícia vai te perseguir, e, só vai, chegando mais polícia, e te perseguindo, E, mas, esse jogo, é, mas, esse jogo, é, ótimo, gente, não tá, o mal dele, é, ótimo, gente, e, o que eu acho, que o mapa, só devia, só aumentar, só mais, um pouco, né, Porque, esse mapa, esse mapa, aqui, tá, muito pequeno, do jogo, mas, é, excelente o jogo mesmo, né, Vocês estão conhecendo aí um pouco da cidade, e tem mais partes ainda da cidade, gente, tem vários carros bons, muito tops, Até, dá pra, também, entrar lá no mar, né, e, em vez, eu quero, também, E, dá, no senhor, também, Tem, a outra coisa, é, boa, né, E, tem, a outra coisa, é, boa, né, E, tem, a outra coisa, é, boa, né, É, top, que, está, nesse jogo, recomendo, né, Então, eu vou atirar esse jogo para o pessoal, tá? Ah lá, vou fazer um teste com o cara da polícia, eu vou roubar a tela. Ah lá, o J.K. traz minha polícia. E a polícia vai só chamando, assim, não chamando, eu acho que, é, ah. E aí, eu vou atirar esse jogo. Tem essa velha, gente, eu vou atirar esse jogo aqui. Ah lá, o que tem que fazer de nosso? É só, gente, que eu já gostei. O que é isso? Vamos lá. 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 Então foi esse, galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal. E comente aqui nos comentários e comentem aqui nos comentários se vocês tenham mais vídeos que nem esse. Falou, 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 F*** with.